Nós não sabemos, a Palavra de Deus diz que quando o chamado veio até Jóis e fez ter ele até a cidade de Nínive, ele fugiu, ele mudou a direção. E eu vejo que a Palavra de Deus diz que ele desceu para ir até Jóis. E se a gente ver, se basear na Palavra de Deus como a pessoa desce, é porque ela está fora da vontade de Deus. Jóis, nós podemos ver que ele estava completamente fora da vontade de Deus, porque quem anda pela vontade de Deus, ele é obediente, ele segue ao mandamento do seu mestre. E ele ouviu esse chamado, e vejo que ele ouviu, vejo que ele atentava, e ia até a cidade de Nínive, para pegar para aquele connocio, o que Jóis fez? Ele desceu, foi para Jóis para comprar passagem, para ir para Tarsus, Deus obedeceu a voz de Deus. A Palavra de Deus não nos fala por um motivo que Jóis fugiu da presença de Deus, mas também devido a esses guerreiros. Eu apenas penso que devido a esses guerreiros, os filhos serem tão violentos, ele pensou, o que será de mim? Quando eu chegar lá, eles vão arrancar a minha pele, vão arrancar os meus olhos, vão arrancar a minha cabeça, o que será de mim? E vão fazer do meu banho uma pirâmide. E também, talvez, Jóis fugiu. A Bíblia não fala, eu estou apenas dando um exemplo. Falando, Jóis, ele talvez fugiu, porque o povo osílio, ele já tinha maltratado demais o povo de Israel. E talvez ele pensou, ah, deixa eles se acabarem, deixa Deus destruir eles, eu não estou nem me importando. Como eu vejo ele, comprando a sua passagem para ir para Tarsus, é porque ele não estava nem aí, como chamado do Deus Altíssimo. Talvez, quando o Jóis, ele viu o navio se afastando da terra, eu sei que ali o Senhor está a favor, o Senhor está a favor da minha viagem para Tarsus. Talvez ele diz, agora eu estou livre, que eu preguei lá na cidade de Nínive, que eu preguei lá para aqueles ansios. Mas o que eu vejo, é que de repente, quando ele estava dentro do mar, o tempo começou, porque ele desceu, porque ele não estava completamente no centro da vontade de Deus. E agora ele está dentro do ventre do peixe. E a palavra de Deus diz que quando ele estava dentro do ventre do peixe, ele clamou ao Senhor e fez uma oração. E eu vejo que através da sua oração, ele conhecia as sagradas escrituras. Porque quando ele está orando, ele fala algumas passagens, que eu estará em Salmos. Jonas, ele estava num momento de angústia. Talvez, naquele ventre do peixe, que ele não esfriu, ele estava tão agoniado, que não sabia mais nem o que fazer. Mas ele teve a maior atitude, que foi clamar pelo seu Deus. E o seu Deus tomou em tanto providência ao seu favor. Mas com que aquele peixe, comitais de jovem terra seca, e o que aconteceu? Veio novamente a palavra de Deus a Jonas. Vai à cidade de Nírive e prega para aquele povo. E diz que a sua maldade já tem chegado até a mim. Agora eu imagino a pregação de Jonas. Não passava nem 20 minutos, não era nem 30 minutos. Talvez era a base apenas de 15 minutos. Mas ele teve medo, porque ele não confiou no Deus que ele seguia. Porque quando o nosso Deus manda, ele se responsabiliza. Quando o nosso Deus manda, é porque ele vai à frente. O que eu vejo é que Jonas, depois que ele saiu, de dentro do ventre do peixe, é que ele pregou com a prioridade. Ele não teve mais olho próprio. Ele não teve mais medo. Porque ele sabia que o seu Deus, na tua palavra, meu Deus, E como é que o Senhor me faz a esse chamado? Mas o meu Deus, quando ele faz um chamado, ele se responsabiliza. E nesta noite, ele está procurando. Que preocupação é a tua? E que povo tu pertence? Se tu serve ao Deus Altíssimo, tu cumprirás o juízo. E te importou todo mundo. Pregai o meu evangelho a toda criatura. Nosso Deus, ele foi um dos maiores missionários. Eu falo de Jesus Cristo. Quando ele estava aqui nesta baixa terra, ele não se importava do nada. O que ele se importava? Era em fazer a missão do Pai. Era em pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz quanto Jesus estava. De uma grande multidão. Uma grande multidão. Algumas pessoas que iam para ouvir as parábolas que Jesus contava. Algumas pessoas que iam para ver os milagres que Jesus fazia. Algumas pessoas para admirar o que Jesus fazia. Algo que eu achei importante ontem, quando a irmã Maria estava aqui no círculo de oração. Algumas pessoas iam também para comer. Porque aonde Jesus estava, tinha a abundância, tinha a fartura de alimento. E aqueles que talvez que eram famílios, necessitavam, acompanhavam as pessoas. Tanto para comer fisicamente, tanto como também material para encher. Só para muitos não tinha.